A presidência solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, no termo do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar o projeto de lei 358-2003 no primeiro turno e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 358-2003, no primeiro turno, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Na reunião anterior, a matéria, a sessão foi suspensa e o paresteiro estava em discussão. A matéria continua em discussão. A presidência suspende a presente sessão por prazo indeterminado. Ao deputado Sargento Rodrigues, tem, V. Exª, até 10 minutos para discutir o parecer. O parecer e as emendas. Presidente, antes de entrar na discussão, eu só gostaria de fazer aqui um pedido. Se todos os deputados retornarão aqui para participar ou... O presidente suspende por 30 segundos, presidente. A presidência está suspensa. A última legislatura está suspensa a reunião. Eu tiro o parecer, o deputado Sargento Rodrigues. Tem, V. Exª, a palavra. Por enquanto, por tempo indeterminado. Mas serei breve, presidente. V. Exª, pode ter certeza disso? Presidente, eu tenho dois assuntos. O que eu gostaria de trazer aqui na discussão da matéria. Mas antes de adentrar, presidente, propriamente no mérito do PL 358, que trata da reforma administrativa, mais cedo, presidente, nós tivemos aqui um clima meio quente, um de sabor, e que a gente acompanhou atentamente, e parece, presidente, que eu estava até adivinhando o que poderia ter acontecido um pouco mais tarde. E eu até comentei com o deputado Rafael Martins, comentei com o deputado professor Clayton, e disse com clareza, falou, olha, para que a gente evite determinadas discussões acaloradas em comissões, a gente precisa ficar atento ao regimento. Não precisa muito. E eu disse mais cedo que o que nos baliza aqui dentro da casa é o regimento. Você imagina, Rafael, se a gente não tem um regimento para dirimir conflitos, para resolver questões, se não tivesse o regimento. Ia ser no grito. Ia ser no grito. Então, é bom deixar claro que o artigo 120 do nosso regimento interno diz o seguinte, ao presidente de comissão compete, inciso 2, dirigir as reuniões, nela mantendo a ordem e a solenidade. A ordem e a solenidade, qualquer um de nós que consultar o que é o ato solene, é o ato formal, revertido de formalidade. E a formalidade, Rafael, é cumprir o quê? O que a lei determina, chamado regimento interno. A gente fala regimento interno, regimento interno, mas tem que lembrar que é uma lei. E qualquer um de nós aqui, que sejamos servidores públicos, agentes públicos, servidores contratados, mesmo que temporariamente e mesmo que não receba salário, prestando serviço à administração pública, tem que cumprir os princípios da administração pública. O deputado não é diferente. Nosso limite é a lei. E parece que eu adivinhava o que poderia acontecer mais tarde. Então, presidente, só queria fazer um apelo à vossa excelência. A vossa excelência é sempre muito diplomático, muito tranquilo, pacificador, conciliador. Todos esses adjetivos cabem à vossa excelência. Dando continuidade aqui ao artigo 120, inciso VI do artigo 120, conceder a palavra ao deputado que a solicitar, inciso VII, interromper o orador que estiver falando sobre matéria vencida ou que se desviar da matéria em debate. Então, o presidente é ele que caça. É somente o presidente que interrompe a palavra do outro parlamentar quando o outro parlamentar está com a palavra. Então, são aspectos que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar determinados embates. Então, nesse sentido, presidente, é que a gente retoma os ensinamentos do regimento interno para dizer que, entre um debate acalorado, entre eu, o Rafael Martins, o Zé Guilherme, o Dorgal, ou qualquer outro parlamentar, o que tem que dirimir esse conflito é o regimento. E quem tem a competência para poder fazer isso é o presidente. Eu não posso, enquanto membro da comissão, Rafael, caçar a sua palavra enquanto membro, ou como suplente, ou como um deputado que venha discutir a matéria, porque a matéria, qualquer um de nós, deputado ou deputada, pode discutir. Nós só não podemos encaminhar porque quem encaminha é quem vota. Mas discutir, todos nós podemos discutir. Isso é regra. Tanto a regra aqui quanto no plenário. Mas eu não posso, como membro, caçar a sua palavra. Eu posso até pedir uma palavra, fulano, me permita uma parte, dependendo da situação, até cabe. Em outras situações, não. Mas, às vezes, o presidente flexibiliza exatamente para que a regra possa ser flexibilizada de forma adequada, de forma democrática. Então, presidente, só fazer esse apelo quando a V. Exª passar por situações semelhantes. E a gente sabe que a V. Exª é muito tolerante, mas tem que ser o presidente. Eu vou contar aqui, Zé Guilherme, eu estava aqui fazendo oposição ao governo do PT em 2015 e 2018, e nós tínhamos um líder de governo aqui, que era um líder muito atuante, mas também que extrapolava muito, que chamava-se Dorval Ângel. E nesse plenarinho aqui, eu presidi na Comissão de Segurança Pública e convoquei aqui o comandante-geral da Polícia Militar e eles trouxeram aqui 15 coronéis sentaram aqui em forma de hipotecar apoio, como se pudesse mudar o quadro, e eu presidi nessa sessão e o deputado Dorval Ângel querendo interromper. Eu virei para o rapaz que apela o som, desliga o som do deputado. Desliga agora. Desligou o som. Ah, mas eu quero falar. Deputado, o senhor vai falar a hora que o presidente passar a palavra. Quem dirige os trabalhos é o presidente. Ah, mas foi eu que inventei isso? Não, quando eu cheguei aqui o regimento interno já estava aqui, então não foi eu não. Foi eu que botei o dispositivo, não. Até porque aqui nenhum de nós, de forma individualmente, pode alterar o regimento. E por quê? Sabiamente não pode. Porque se cada um de nós tentar alterar o regimento, daí vira um angú de caroço. Nós podemos alterar a Constituição do Estado e não podemos alterar o regimento interno da casa. Como é que ele pode? Só a mesa. Só a mesa da Assembleia que pode dar o start. Então o deputado tentou que, de qualquer jeito, eu mandei desligar o telefone dele. E eu falei, Vossa Excelência, terá a palavra e terá o tempo de Vossa Excelência, mas terá quando a gente passar a palavra. Ele queria, no afante que ele defendeu o governo, veio tentar ganhar no grito. Eu falei, no grito você não ganha, não. Você vai no regimento, no regimento. Duas vezes ele tentou, duas vezes eu desliguei o microfone dele. Então, é um assunto que a gente precisa ficar atento e que serve. Serve para outras ocasiões. Às vezes o sangue da gente ferve mesmo. Ferve. Mas o que vai fazer com que esse sangue ferva sem extrapolar? A lei. E o balizador que nós temos é o regimento interno. Então, apenas fazendo essas considerações, presidente, porque a gente estava aqui acompanhando todos o desenrolar dos fatos. E sem aqui adentrar, porque a minha posição aqui, Roberto, é sem adentrar no mérito propriamente dito, mas apenas trazendo aqui como dirimir determinados conflitos através do próprio regimento interno. É, porque o debate tem que haver. Isso é a essência nossa aqui dentro da casa, o debate. E por falar em debate, deputado Zé Guilherme, deputado João Magalhães, a gente não está tendo a oportunidade, porque até agora eu não consegui sair desse plenarinho para poder fazer uma leitura de 120 páginas. Como é que você vai fazer uma leitura detalhada? Eu fiquei aqui preso na comissão desde a sua hora de abertura. E eu pedi ao deputado João Magalhães marca para as quatro horas da tarde, tivesse marcado, hora dessa, tranquilo. Eu tenho várias emendas que eu apresentei e que eu estou vendo aqui pela rejeição. Duas estão sendo acatadas, mas ainda tem outras que tratam de servidores administrativos da Sejusp, que tratam de servidores administrativos da prova polícia civil que a gente precisa ajustar, deputado Zé Guilherme. Eu estou ali com os representantes do Sindipúbicos, eu estou ali com a presidente do Sinti Zeng, eu estou ali com o presidente do Siapol, que nos procuraram de forma legítima, porque é assim que acontece o processo, qualquer um do povo pode peticionar, peticionar a um de nós para que a gente possa fazer essa interlocução. Não deu tempo, não deu tempo. Então, eu queria falar para a Luzana, Zé Lino e o Gleixo, que aqui está tentando o tempo todo construir um consenso, um consenso, não parecer deputado João Magalhães, mas pela estratégia do governo aqui, é votar lá e já votar na fiscalização. Só que isso tem hora que atrapalha, porque qual que é a forma regimental, Rafael Martins, que a gente tem de brecar a correria, apresentar emenda em plenário. Que é a matéria, se for amanhã em plenário, ela encerrará a discussão, recebe as emendas e volta para a comissão de administração, porque é comissão de emenda. Já não volta para a fiscalização, ela volta para a administração. Mas a gente poderia evitar isso. Como? Tentando construir consenso. Eu tenho uma emenda que é apresentada, que eu mostrei, deputado João Magalhães, para o doutor Sabino, que é assessor da maioria, servidor de carreira dessa casa, com 35 anos de casa, pessoa muito educada, competitíssima, o doutor Sabino, que eu deixo aqui registrado, inclusive, os elogios da pessoa dele, e olha que nem sempre ele concorda com os meus encaminhamentos, discorda, mas eu mostrei para ele aqui que nós temos uma emenda aqui, por exemplo, de três servidores. Ele mesmo falou, olha, por que não encatou essa emenda? Falou, tecnicamente, eu não vejo problema nenhum, deputado. Falei, pois é, é saber-se politicamente, porque os assessores, os assessores, do ponto de vista técnico, uma decisão é política, porque a decisão é de deputados e deputadas. Eu coloquei uma emenda aqui, emenda número três, os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, pesquisador em ciências aplicadas em políticas públicas, em exercício na data de aplicação dessa lei na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, olha onde eles estão, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, passarão a desempenhar suas atividades no âmbito da Fundação João Pinheiro, vinculadas à área de competência da CEPLAC. Esses servidores estão igual os zumbis lá na sede, e são pesquisadores, deveria estar na Fundação João Pinheiro, três, e a gente fez essa alteração lá em 2019. Por que eu estou falando que eles estão igual os zumbis? É no sentido de dizer que eles estão completamente deslocados da sua função. Aí se abre a zinemenda, não recebido. Então, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo de eu sentar aqui com o próprio João Magalhães e falar assim, olha, essa emenda aqui, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia, já tive em até 180 dias, contada a data de publicação dessa lei, projeto de lei complementar, contendo a lei orgânica da Polícia Penal. Essa emenda muda em quê? Eu mesmo já tive com o vice-governador, com o Rogério Greco, não deputado. Nós faremos a discussão desse assunto na própria Comissão de Segurança Pública, porque lá o servidor tem mais autonomia, tem mais liberdade para discutir, para sugerir, porque a gente, quando chama aqui, a gente discute, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Já está até apalavrado, estou falando aqui, estou tornando público, já está apalavrado com o governo. Ah, mas 180 dias é pouco, então põe um ano. Mas não fica sem o seu resposta. Aí não, não há prova aqui. Vai para onde? Planário. Usar o regimento. Os servidores ocupantes de cargo de auxiliar da Polícia Civil e atividades governamentais, técnico assistente da Polícia Civil e de atividades governamentais e analisa a Polícia Civil e de atividades governamentais em exercícios da CEPLAG ou à sua disposição para prestar serviços relacionados às atribuições dos cargos que referem os exercícios 4, 5, 6 do artigo 1º da Lei 15.301 de 10 de agosto de 2004 não terão prejuízo na remuneração e das vantagens do cargo efetivo de origem da Polícia Civil. Qual que é o problema nisso? Eu só estou dizendo que não pode ter prejuízo e não pode. É uma emenda muito mais afirmativa, presidente. Já encerro. Então, são situações que a gente precisa ser ouvido. Eu não estou aqui para votar contra o projeto, mas eu tenho que fazer a defesa das emendas para clarear para o governo que o projeto precisa de reparo. Jamais um projeto de lei entrará nessa casa que não sofrerá alterações. Por quê? Porque a visão do parlamento difere da visão do Poder Executivo. Porque aqui no parlamento, o servidor público que não teve acesso lá no Executivo para discutir com o primeiro escalão, ele vai ter acesso aos parlamentares. É por isso que sempre sofre mudança. Então, presidente, é um apelo que a gente está fazendo. Algumas emendas aqui podem ser acatadas. Algumas foram. Eu vi aqui que duas foram. Inclusive, o deputado Lucas Lasmar teve aqui uma sugestão de emenda. Eu falei, não, Lucas, essa emenda já foi acatada pelo relator de uma sugestão que eu também tinha dado, porque procuraram o meu gabinete, procuraram o seu e de outros deputados. Porque a gente está vendo o erro acontecer. Então, também, que foi a questão do servidor da Polícia Civil participar lá da central de compras. O outro, do acesso ao banco de dados, o governo nos ouviu, acatou a sugestão. A Polícia Civil não terá nenhum restrição. mas tem outras aqui que são pequenas em relação até a abrangência dela do número de servidores necessárias e que não vai trazer absolutamente nenhum prejuízo para o governo. E a gente vê aqui as emendas sendo rejeitadas. Então, presidente, fazendo esse apelo, não só para a V. Exª, mas para o deputado José Guilherme, se a V. Exª não puder acatar agora, é que a V. Exª nos ajude quando ele retornar à comissão ainda no parecer de primeiro turno. Então, eu preciso que a V. Exª nos ajude nesse sentido, porque o projeto vai bater em plenário e vai voltar. Então, pode ficar tranquilo. Ah, deputado, foi para o plenário amanhã. Esquenta a cabeça. Não, que ele vai para o plenário amanhã, encerra essa discussão, vem à mesa as emendas tais, 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 devolvo o projeto à Comissão de Administração Pública. Então, não precisa nem ficar preocupado que amanhã o projeto está na pauta e que ele vai ser votado, porque ele não será votado. Ele não tem só emenda minha, não. Tem emenda de vários deputados. Ele vai voltar à Comissão de Administração Pública. Então, eu já estou até trazendo essa informação do ponto de vista regimental, o que acontecerá com a matéria. Mas muitas aqui, a gente poderia já avançar. Presidente, obrigado. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Por favor, o senhor pode me esclarecer em que momento nós estamos? Nós estamos discutindo o parecer. O senhor pode me dar um pela ordem, porque eu já discuti. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Eu agradeço, porque eu quero primeiro esclarecer que nós poderíamos ter todo o tempo para analisar as mais de 100 páginas. mas nós perdemos essa votação aqui há pouco. Eu, deputado professor Cleiton e deputado doutor Wilson Batista votamos para isso. Quando eu apresentei um requerimento de adiamento de discussão e nós não tivemos maioria aqui para votar isso. Se tivéssemos tido maioria, vou repetir, quem votou para adiar a discussão e, portanto, não seria votado hoje na comissão de administração pública, portanto, não seria pautado hoje na comissão de fiscalização financeira e orçamentária, portanto, não estaria no plenário amanhã para primeiro turno, se mais alguém, além de mim, do deputado professor Cleiton e do deputado Wilson Batista, que naquele momento compunha o coro de votação, se mais alguém, além de nós três, tivéssemos votado favoravelmente ao adiamento de discussão. Então, nós quase tivemos tempo para analisar todas as emendas. Não foi possível, porque nós perdemos na votação. Repito, só eu, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton e deputado Wilson Batista, que estava sentadinho ali naquele momento, votamos a favor. Inclusive, foi uma votação que o presidente repetiu, repetiu a votação e o resultado se repetiu. Então, nós perdemos uma oportunidade de termos tido um pouquinho mais de tempo para analisar o conteúdo das emendas, do parecer e tudo o que nós estamos discutindo. Esse é um ponto. Segundo ponto, se nós quisermos retornar à discussão até o momento que eu me ausentei aqui da comissão, podemos retornar. Porque um regimento interno que tolera violência política de gênero tem que ser revisto. Não vou ouvir aqui que eu estou desrespeitando o regimento interno quando eu não aceitei ser agredido ou violentado no exercício do meu trabalho parlamentar. Então, tem hora, colegas parlamentares que estamos aqui, que é preciso entrar no mérito. Esse ambiente aqui não pode ser hostil a uma deputada e não ser hostil aos outros seis deputados porque é uma comissão de sete deputados. Não pode ser hostil. Eu não posso ser impedida de exercer o meu trabalho parlamentar porque antes daqui eu já tinha sido abordada no corredor porque essa parte não era comissão, essa parte não tinha TV. Eu já tinha sido abordada no corredor antes de eu ir almoçar. Depois que eu saí daqui que os trabalhos tinham sido suspensos. Eu já tinha sido abordada. na entrada do banheiro. Então, por favor, tem hora que tem que entrar no mérito, tem hora que não podemos admitir que determinados comportamentos estejam resguardados pelo regimento interno da casa porque isso expulsa as mulheres da política, porque nós ficamos exaustas, cansadas. Eu começo as minhas frases aqui pedindo desculpas. Não foi essa a minha última frase antes de eu não conseguir terminar de falar, mais cedo? Não foi assim que eu falei que é o microfone? Desculpa. E para todo mundo com quem eu conversei do lado de fora, a primeira coisa que eu conseguia dizer era desculpa, porque a primeira coisa que a gente sente é vergonha. O meu primeiro sentimento aqui foi de vergonha de ter chorado na frente de vocês, de ter chorado na frente da Câmara, de não ter conseguido aguentar mais uma agressão porque o regimento interno permite que isso aconteça, porque é do regimento interno, porque a maior educada fui eu, porque quem interrompeu fui eu, porque quem não cuidou de zelar pelo direito do outro parlamentar fui eu. É exaustivo. Então, a gente aprende a pedir desculpas para começar. Eu começo pedindo desculpas e a gente vai expulsando as mulheres da política, porque o comportamento não é o mesmo. O comportamento não é o mesmo com mulheres e com homens, porque o comportamento foi preparado para me atacar. A fala foi preparada para me atacar. E, de fato, eu peço desculpas, porque eu tenho um nível de humanidade que, de vez em quando, ele aparece. É um problema, não é? É um problema. Mas nós precisamos conversar sobre isso, porque dá bombonzinho para a gente no Dia das Mulheres e ferra a gente o resto do ano inteiro no nosso direito parlamentar, porque daqui eu fui na posse da procuradora nossa, a Ione, daqui eu tinha uma audiência pública sobre o Rodoanel. E desequilibra, porque o objetivo foi cumprido. Imagino que as redes sociais ultradireitas estão em êxtase, porque, de fato, conseguiu. É óbvio. Eu saí daqui desequilibrada, estou exausta. Um monte de coisa que eu deveria ter feito, com certeza, eu fiquei prejudicada no meu trabalho parlamentar, permaneço prejudicada, porque eu tenho que conversar sobre isso, sobre alertar os colegas que o regimento interno não pode ser guarita para violência política de gênero. Nós precisamos conversar sobre isso. Não pode ser tolerável violência política de gênero. Não pode ser tolerável sobre isso. Então, quer conversar sobre isso? Nós continuamos aqui na Comissão de Administração Pública conversando sobre isso. Eu sou uma parlamentar que trago conteúdo ao debate. E, de fato, o que eu comecei a dizer, antes de ter me desequilibrado emocionalmente, é que nós alargamos demais a tolerância às violências, aos comentários, às piadinhas, que não são iguais com homens e mulheres parlamentares. vocês não sabem disso, porque vocês são homens. Então, o tratamento com vocês e entre vocês é um. Quem sente a diferença, é quem vive a diferença, gente. Então, um pouquinho de empatia ajuda. Um pouquinho de respeito, de eu não ter que ouvir a naturalização do comportamento de ataque a mim, também ajuda. Para a gente finalizar esse dia, o que a sociedade mineira quer? Quer que a gente escuta reforma. reforma administrativa, porque eu tive que escutar que, como eu não tenho conteúdo, eu começo a atacar. É sério? Eu não tenho conteúdo? Estou desde... Que horas começaram os trabalhos aqui? Ontem, nove e meia da manhã? Hoje, às nove? E eu, que não tenho conteúdo para debater reforma administrativa e começar os ataques? Então, é um debate que precisa ser feito mesmo. Qual é a nossa tolerância? Que vai alargando, vai dizendo que a gente nunca entra no mérito que regimentalmente, sim, deputada Beatriz, regimentalmente, vossa excelência pode ser atacada. Sim, deputada. Regimentalmente, as artimanhas de não utilizar o nome de vossa excelência, mesmo sendo a única parlamentar no momento, dá o direito de ser atacada e sequer você ter o direito de reação. Então, o que eu tenho que fazer agora? Pedir desculpas, porque eu reagi a mais uma agressão de violência política de gênero. Quer continuar a discutir isso? A gente continua discutindo isso, porque vocês sabem que o meu fôlego é infinito para fazer todas as discussões. Eu quero utilizá-lo em coisas que são relevantes para a sociedade. Reforma administrativa, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos votar amanhã? O que nós vamos votar? Porque foi esse o exercício que eu fiz aqui desde ontem, 9h30 da manhã. Mas, se quiser discutir regimento e como é que a gente, como é que eu desrespeitei o regimento interno da casa, a gente também pode continuar discutindo. Agradeço a vossa excelência, presidente. Presidente, pela ordem. Tem você essa palavra pela ordem. Presidente, essa é a água minha. Retornando aqui, presidente, e é por isso que nós vamos insistir, deputado Rafael Martins, deputado Gustavo Valadares, o que vai apaziguar qualquer debate, porque eu estava aqui apenas assistindo. Eu fico com muita vontade para poder falar sobre a matéria. Eu apenas assisti com qualquer outro espectador. Só que, pelo fato de presidir comissão, também, pelo sétimo bienio nessa casa, e passado por situações semelhantes, é que a gente sabe a forma de dirimir determinadas questões que acontecem entre parlamentares. Eu não tenho problema nenhum de discutir conteúdo, até porque estou aqui também desde nove horas da manhã, insisti com o presidente para chamar as quatro. E continuo falando que o projeto carece de melhorias. de melhorias. dizer que nós podemos atropelar o regimento, o regimento é uma lei, e nós, ao assumirmos o mandato, fomos lá, recentemente, lá naquele púlpito dentro do plenário, e juramos cumprir a Constituição da República, Constituição do Estado e as demais leis. Aí chega aqui e a lei não vale? Só vale para um lado? A lei vale para todo mundo, para deputado, para deputada, vale para todo mundo. E eu disse aqui, com o maior respeito ao professor Clayton, falei, professor, olha, existe essa questão aqui, que ela deve ser tratada desta maneira. Então, se você me agredir, deputado Rafael, aí, na tribuna, eu vou anotar, vou ficar aqui anotando, esperar, não é que se acabar, eu falo, presidente, artigo 164. Por quê? Porque o artigo 164 está aqui exatamente para que eu possa responder ao seu ataque, de forma, cumprindo as regras que nós temos que conviver. se não houver regras, não tenho convivência. Aqui não pode ser estado de anomia. E o estado de anomia é estado sem lei. Talvez alguém que já assistiu aquele filme Gangues de Nova Iorque sabe o que eu estou falando. Cada um que tiver o facão e o machado maior, mata o outro. Então, no estado de anomia, as pessoas vão se degladear. E aí, alguns conhecem também uma barbárie. Mas, se a regra existe, a regra é para todo mundo. A regra é para deputado e para deputada. O regimento interno não falou que, olha, a não é essa daqui. E eu fico com muita vontade, vou repetir, eu não participei da discussão, eu fiquei assistindo com qualquer outro parlamentar, tranquilo, assistindo. ou aos outros deputados, esse cara aqui assistindo. O deputado Adriano parece que estava aqui também. Acompanhou, tranquilo. Agora, a gente é membro efetivo também da comissão. E a gente também queria fazer o debate e não queria perder mais tempo do embate. E qual é a forma de dirimir isso? Usando o regimento interno. Presidente, se a V. Exª tiver outro meio, se a V. Exª encontrar outro dispositivo que não seja o regimento, então me fala que eu vou cumprir esse outro meio. Mas qualquer um de nós aqui tem que cumprir o regimento. Mas vamos lá no artigo 64, presidente. Ao deputado, partido político ou bloco parlamentar que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar, manifestar-se, será dada a palavra a critéria do presidente pelo prazo de 5 minutos, exceto na ocorrência de decurso do prazo regimental. Concluo, por gentileza. Presidente, está longe de 7 minutos e 20. Está muito longe de 7 minutos e 20. Ainda tem mais 3 minutos. Nossa Senhora pediu a palavra pela ordem. Da mesma forma que foi pedido pela ordem, presidente. Apenamente 10 minutos. Aí, aí, aí fica 2 pesos, 2 medidas. Não tem 2 pesos, não tem. Estou concluindo, presidente. A palavra somente será concedida a um deputado por representação política ou bloco parlamentar. Então, está aqui, está no regimento. Se um deputado ou uma deputada foi ofendido, aguarde e peça a palavra pelo artigo 64. Ó, presidente, pela ordem foi ofendido. Se não quiser citar o regimento, posso falar. Presidente, pela ordem foi ofendido. E o presidente tem o dever de conceder a palavra. Agora, do mesmo jeito que o presidente fala assim, do mesmo jeito que ele acabou de fazer aqui agora, o deputado conclua, quem caça a palavra é ele. Eu não caço a palavra aqui de outro deputado. Não tem essa autonomia. Então, presidente, aqui não pode, aqui não pode ter uma regra. Eu não participei de nenhuma ofensa a ninguém. Não degladiei com ninguém. Não estou muito tranquilo. mas o regimento interno tem que ser para os dois lados. Ah, não, para esse lado de cá tem o regimento interno, mas tem mais isso. Não tem mais isso. Nós estamos falando da administração pública. E se alguém ainda não pesquisou o que é o artigo 37, os alunos de direito do quarto período aprendem rapidamente o que é limpe. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade. E alguns novos administrativistas também têm um outro princípio. razoabilidade, mas aqui é órgão da administração direta. Tem que obedecer os princípios da administração pública, não tem que flexibilizar. Ah, agora nós aprovamos uma lei. Agora aprovamos uma nova lei. Aí nós vamos comportar desse jeito. Então vamos balizar o comportamento nosso com essa nova lei. Antes disso, não tem jeito. É impossível, porque é fato. Então, presidente, eu fiz, eu fiz essa, essa, eu fiz essa colocação, foi no sentido de, entendeu? Foi no sentido de, de contemplar aqui o Sindazep e o Sindipux. Não o Sindipux, é o Sindazep. Sindazep agora? Mudou, né, Zé Lino? Mudou, Zé Lino? Não está bom, está vendo, presidente? Eles estão aqui, de castigo, junto conosco, esperando que as emendas que eles possam ser ouvido. Mas eu continuo, presidente, e eu também sou aquele deputado que não tem, preciso, não tem hora para chegar em casa. Posso chegar aqui às nove, às oito, posso chegar em casa às dez, às onze, meia-noite, estou por conta. Eu não faço o bico do mandato. Mandato, para mim, é sagrado, tem que ser dedicação exclusiva. Então eu também não tenho, agora, eu não estava no embate. Eu estou enxergando do lado de fora e falando com o presidente, presidente, use o regimento, use o regimento, porque o regimento é obrigado a cumprir o deputado A, B, C e D, o deputado da oposição, do centro, do governo, todos nós, porque senão, senão, não consegue chegar a consenso nunca, presidente. Para discutir o parecer, concedo a palavra ao deputado professor Cleito. Vossa Excelência dispõe de até dez minutos para discutir. Vai ser rápido, deputado. Eu só quero dizer, presidente, nessa discussão, só para pontuar algumas questões aqui, que estarão presentes no seu relatório, que eu já considero como conquistas que nós obtivemos desde a manhã de ontem até esse momento. A manutenção da autonomia das universidades, o Eng, o Nimontes, a manutenção da mesa de diálogo como instância de governança, a manutenção da política de alimentação voltada para a C10, também a retomada dos conselhos como conselha, a manutenção de todas as administrações fazendárias, exclusão de artigos das OS que poderiam trazer prejuízos aos mineiros e aos servidores. Inclusive, presidente, eu acho que é muitas vezes complicado quando o deputado chega aqui e ele não participou de todas as discussões e não ouviu todas as nossas falas. Presidente, eu fui o idealizador da frente parlamentar em defesa do terceiro setor aqui na última legislatura. Com toda humildade, se tem alguém que entende do terceiro setor, é esse deputado. E eu participo, presidente, da maior instituição do terceiro setor do mundo, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. Inclusive, agora há pouco, encontrei com uma consórcia ali, professora, como eu. Mas, se me perguntar, presidente, se eu sou favorável que a Sociedade de São Vicente de Paulo faça gestão de hospital, eu vou dizer que não sou. Que a maior ONG do mundo faça gestão de escola, eu jamais vou defender que isso aconteça. Eu acho que cada um naquilo que sabe fazer de melhor. E aí, hoje, alguns questionamentos que foram trazidos aqui, em relação ao que a gente falava da falta de transparência dessas ONGs e OSCIPs no texto, o que foi reconhecido pelos próprios técnicos do governo, e aqui eu quero mais uma vez agradecer os técnicos do governo que nos atenderam, que perceberam que tinha algumas brechas ali perigosas para o próprio Estado. Agora, eu vou sempre defender aqui, presidente, o debate técnico como nós estamos defendendo desde o dia de ontem. Agora, utilizar o debate técnico para atacar alguém, utilizar o debate técnico para dar aqui recadinhos para aparecer para as suas redes, isso aí, presidente, é o que a gente precisa evitar. E aí, eu vou dizer o seguinte, eu ouvi atentamente depois, porque me chamou e tem todo o meu respeito por ser um regimentalista, o deputado Sargento Rodrigues, e eu inclusive dizia para o presidente, eu peço desculpas por ter interferido no regimento e ter tomado a palavra na hora errada, mas eu sempre digo que a gente precisa entender os limites humanos de cada um. E naquele momento, presidente, o meu limite humano veio à tona, porque antes de ser parlamentar, eu sou um professor, um professor que sempre combateu em sala de aula, que um homem, ele maltratasse uma mulher, fosse verbalmente ou agredisse fisicamente. E toda vez que isso acontecer próximo a mim, eu virei em defesa da mulher, como eu vim em defesa naquele momento da deputada Beatriz Serqueira. Peço desculpas, presidente, peço desculpas aos demais deputados se nos exaltamos aqui, mas o meu limite humano fez com que o professor viesse à tona. Quero aqui dizer que nós conquistamos, o texto que vai ser votado aqui, é uma maior transparência nessa gestão das OAS, que conquistamos o tratamento adequado e responsabilidade do Estado sobre o licenciamento de aterros sanitários, que é uma conquista ambiental. E também, deputado Sargento Rodrigues, senhor que é um defensor da causa, vai estar no texto que nós vamos votar a garantia dos direitos e prerrogativas do administrativo da polícia civil. Mas eu concordo com o senhor, tem muita coisa ainda para ser debatida, a suporte não pode ser extinta, existem categorias que continuam sendo atingidas, existem questões ambientais que ainda precisam ser muito discutidas. Então, eu quero aqui dizer que a obstrução, deputada Beatriz Serqueira, a discussão técnica, o debate técnico que foi feito desde ontem de manhã nessa comissão, que é uma das mais importantes, não foi em vão. e que nós continuaremos fazendo ainda na nossa tentativa de convencimento aqui dos pares, seja em plenário ou em outras comissões, a análise aqui daquilo que nós entendemos que pode ser, presidente, eu já vou encerrar danoso. Mas é só eu queria encerrar dizendo o seguinte, nós não estamos mais no tempo da imposição pela força. Para a tristeza de alguns, passou o tempo da imposição da força e o tempo da imposição do grito, que nós estamos vivendo, chama-se democracia. A democracia, ela nos faz entender, isso os gregos nos ensinaram, que é preciso defender o interesse da maioria, mas ao mesmo garantir o direito das minorias. E eu quero dizer que, inclusive, o povo brasileiro demonstrou nas últimas eleições a sua força optando pela manutenção do Estado democrático de direito. E dele, eu jamais vou abrir mão. Presidente, obrigado. deputado. Durante a discussão do parecer, foram apresentadas cinco emendas. Farei a leitura das mesmas, na mesma oportunidade, já emitirei meu parecer. Emenda número 125, de autoria, deputado Sargento Rodrigues, desse a seguinte redação ao artigo 84 do projeto. Artigo 84, desse a seguinte redação ao artigo 7º da lei 15.301 de 2004. Artigo 7º, poderá haver exceção de servidor ocupante de cargos das carreiras instituídas por esta lei entre o seguinte órgãos do Poder Executivo. 1. Revogado pelo inciso 77 do artigo 195 da lei 22.247 de 27 do 7 2016. Dispositivo revogado. 1. Secretaria Estadual de Estado de Defesa Social. 2. Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais. 3. Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 4. Revogado pelo inciso 1º do artigo 46 da lei 22.790 de 27 do 12 de 2017. Dispositivo revogado. 4. Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 5. Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. 6. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 7. Polícia Penal. Parágrafo 1º. Acessão de servidor ocupante de carga das carreiras instituídas por esta lei para órgãos ou entidades diversas dos mencionados no CAPT ou em que haja a carreira a que pertence o servidor, somente será permitida para exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada. artigo com redação dada pelo artigo 32 da lei 15.961 de 30 de 12 de 2005. Parágrafo 2º. Integram o quadro pessoal da Polícia Penal e do sistema de atendimento socioeducativo as carreiras administrativas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 17 do artigo 1º da lei 15.301 de 10 de agosto de 2004. Parecer é pela rejeição da proposta por contrariar a premissa da proposta original dos projetos sobre este assunto. Emenda número 126 também de autoria deputada Sargento Rodrigues Suprima-se no inciso 16 do artigo 26 a expressão abre aspas gênero fecha aspas Também opino pela rejeição pois a supressão vai descaracterizar o texto. Emenda número 127 também de autoria deputada Sargento Rodrigues desse o inciso 4º do artigo 24 do substitutivo número 2 a seguinte redação artigo 24 inciso 4º a proteção a defesa e a reparação dos direitos humanos de públicos específicos opino pela aprovação da emenda emenda número 128 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira deputado professor Cleiton deputado Ulisses Gomes deputado Ana Paula Siqueira deputado André Jesus deputado Bela Gonçalves deputado Betão deputado Celino Citrossel deputado Cristiano Silveira deputado Leninha deputado Luizinho deputado Lelete Pimentel deputada Macaé Evaristo deputado Lohana deputado Lucas Lasmar deputado Marquinhos Lemos e deputado doutor Jean Freire Emenda número 128 Altere-se modifica-se ou suprima-se os seguintes artigos ao substitutivo do PL 358 de 2023 Acrescente-se ao artigo terceiro os seguintes parágrafos terceiro e quarto Parágrafo terceiro Para os efeitos desta lei as autarquias de regime especial Universidade do Estado de Minas Gerais UENC e Universidade Estadual de Montes Claros Unimondes terão observado a sua autonomia didática científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial na forma como concebidas na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Minas Gerais Parágrafo quarto A autonomia prevista no parágrafo segundo deste artigo é aquela necessária e imprecidiva realização e aprimoramento de suas competências e fins institucionais próprias ainda a preservar e atender o princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão estabelecido na Constituição Federal Acrescente segundo artigo quinto ao artigo sexto artigo quinto inciso quinto mês de diálogo suprimam-se as alíneas A e B do inciso primeiro do parágrafo único do artigo 15 acrescente-se o seguinte inciso 17 ao artigo 24 inciso 17 a articulação a articulação e a integração dos órgãos e entidades de administração pública estadual para garantir a formulação a implementação e monitoramento da política estadual de segurança alimentar e institucional tendo como instrumento de gestão o plano de segurança alimentar acrescente-se as seguintes alíneas U e V ao inciso primeiro do artigo 25 U a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais de Minas Gerais Caissans MG V o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais Conselho MG Suprima-se do artigo 29 a linha E o seguinte item 2 2 as unidades de administração fazendária cujo quantitativo será definido em decreto Suprima-se o item 2 da linha E do artigo 34 e do inciso 12 Suprima-se o item 2 da linha E do artigo 34 inciso 7 do artigo 184 acrescentes ao artigo 122 o seguinte parágrafo único parágrafo único licenciamento de fiscalização ambiental de atividades de atividades de destinação final de resíduos sólidos urbanos de aterros sanitários de qualquer porte não poderão ser delegados pelo Estado aos municípios a consórcio de municípios e a nenhum terceiro excluam-se os artigos 132 143 144 151 154 162 164 165 renumerando-se os demais excluam-se as linhas G e L do inciso 5º do artigo 184 desse a seguinte redação ao artigo 133 artigo 133 o artigo 9º da lei 23.081 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 9º os integrantes do conselho de OSCIP não poderão receber com recurso do termo de parceria remuneração ou subsídio a qualquer título pelos serviços que nessa condição prestarem à entidade parágrafo primeiro os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao cargo no conselho de administração conselho fiscal ou órgão congênuo para assumir funções executivas remuneradas parágrafo segundo é permitida a participação de servidor público ou ocupante de função pública na composição do conselho de OSCIP vedada a percepção de remuneração ou subsídio a qualquer título parágrafo terceiro é vedado aos ocupantes dos cargos de governador do estado vice-governador do estado secretário de estado senador deputado federal e deputado estadual bem como a seus parêntes consanguíneos ou afins até o terceiro grau atuar como conselheiro ou dirigente ou dirigente de OSCIP desse nova redação ao artigo 159 artigo 159 os incisos 1 e 3 do parágrafo terceiro do artigo 65 da lei 23.081 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 65 parágrafo terceiro inciso primeiro para a reprogramação das metas e ações quando identificada necessidade de revisão da parceria sendo tecnicamente justificada para o alcance de sua finalidade devido a fato subveniente modificativo das condições inicialmente definidas observado o prazo do parágrafo segundo inciso terceiro para a prorrogação de vigência de parceria para o cumprimento das metas e ações inicialmente pactuadas ou para sua ampliação considerando o uso de saldo remanescente da execução observando o prazo do parágrafo segundo sem acréscimo de recursos desse nova redação ao artigo 168 artigo 168 os parágrafos terceiro e quarto do artigo 81 da lei 23.081 de 2018 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 81 parágrafo terceiro os recursos repassados pela OEP AOS serão aplicados investimentos financeiros de baixo risco nos termos de regulamento parágrafo quarto AOS constituirá enquanto a bancária específica reserva de recursos destinada ao custeio de despesas de desmobilização ou daquelas não apresentadas na previsão de receitas e despesas constante no contrato de gestão porém desde os decorrentes utilizando as receitas advindas dos investimentos financeiros recursos repassados por meio do contrato de gestão nos termos do regulamento desse nova redação ao artigo 139 os incisos 1 e 2 do parágrafo terceiro do artigo 22 da lei 23.081 de 2018 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 22 parágrafo terceiro inciso o primeiro para a programação das metas e ações quando identificadas necessidades de revisão da preceria desde que tecnicamente justificada para o alcance da sua finalidade em decorrência de fato subvenimente modificativo das condições inicialmente definidas observado o prazo estabelecido no parágrafo segundo inciso segundo para a prorrogação de vigência da parceria para o cumprimento das metas e ações inicialmente paquituadas ou para sua ampliação considerando-se o uso do saldo remanescendo na execução observado o prazo estabelecido no parágrafo segundo sem acréscimo de recursos desse nova redação ao artigo 166 artigo 166 o caput e os parágrafos sexto sétimo e oitavo do artigo 79 da lei 23.081 de 2018 passo a vigorar com a seguinte redação artigo 79 é facultada administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo estadual a seção especial de servidor civil para a OS signatária de contrato de gestão vigente no sistema desta lei para exercer as funções próprias de seu cargo de provimento efetivo ou função pública bem como para exercer funções diversas funções próprias de seu cargo de provimento efetivo ou função pública para ocupar na OS cargo de chefia direção ou assessoramento previsto no contrato de gestão atendendo ao programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor parágrafo sexto não será incorporada a remeração de origem do servidor em seção especial qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela OS parágrafo sétimo o período que os servidores estiverem em seção especial será computado como efetivo exercício para fins de contagem de tempo para progressão promoção adicionais gratificações férias prêmio aposentadoria e avaliação de desempenho observar legislação de carreira e as normas estatutárias vigentes parágrafo oitavo na hipótese de seção especial sem ônus para o órgão ou entidade cedente a OS passa a ser responsável pelo recolhimento e pelo repasto percentual determinado por lei para o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado e dos demais encargos deste nova redação ao artigo 167 suas artigo artigo desse nova redação artigo 167 artigo 167 ficam acrescentados ao artigo 79 da lei 23.081 de 2018 os seguintes parágrafos 12, 13 e 14 artigo 79 parágrafo 12 é permitido a OS o pagamento para servidor cedido com ônus para o órgão ou entidade cedente de adicional relativo ao exercício de cargo previsto no contrato de gestão parágrafo 13 caso o servidor tenha feito opção pelo regime de previdência complementar a que se refere o artigo primeiro da lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 havendo seção especial sem ônus para o órgão ou entidade cedente a OS recolherá a fundação de previdência complementar de estados minas gerais prévio com o MG a contribuição aos planos de benefícios nos mesmos níveis e condições que seria devida pelo patrocinador na forma definida nos regulamentos dos planos parágrafo 14 a seção especial dos servidores civis da administração pública direta ao TAC fundacional do poder executivo para o ES signatário de contrato de gestão em modalidade específica de movimentação de servidor com regulamentação própria nos termos desta lei não se aplicando as previsões relativas à seção de servidor acrescente o seguinte artigo 185 renumerando-se os demais artigo 185 acrescente ao artigo 103 da lei 23.081 de 2018 os seguintes incisos 1 2 e 3 as entidades 1 incisos 1 as entidades qualificadas no âmbito da lei 23.081 de 2018 como o ES ou a CIP ficam submetidas ao disposto do artigo 74 da Constituição Estadual de 1989 incisos 2 as transferências que tratam as alíneas G e H do inciso 1 do artigo 6 e as alíneas H e I do inciso 1 do artigo 44 da lei 23.081 de 2018 serão nos casos em que não for identificada outra entidade qualificada que tenham preferencialmente o mesmo objetivo social destinados ao Estado na proporção dos recursos por esse repassado inciso terceiro fica proibida a distribuição entre os associados conselheiros diretores empregados ou doadores das entidades qualificadas nos termos da lei 23.081 de 2018 de eventuais excedentes operacionais brutos ou livres dividendos bonificações participações ou parceiros do seu patrimônio a oferir mediante o exercício de suas atividades está todo mundo ciente todo mundo entendeu presidente pode suspender para entendimentos por favor o parecer deste relator é pela aprovação da emenda sim ao artigo 24 renumerando-se os demais se necessário inciso 17 ao monitoramento a medição e a resolução de conflitos sociais inclusive junto a mesa de diálogo especialmente para fins de conflitos fundiários também comparecer pela aprovação destaque faz agora destaque das emendas faz agora encerrada a discussão sobre a mesa pedido de destaque destaque deputado sargento rodríguez é para votar em separado requer para votação em separado emenda que só tem três tem outro destaque 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 as quatro tem o dele e tem o outro destaque vai destacar 727 só tem o você quer destacar essas duas só essa requerimento sobre a mesa de autoria deputada sargento rodríguez requer que seja destacada as propostas de emenda 125 e 126 eu tenho que botar os requerimentos é regimental está deferido requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Sequeira requer seja destacada propostas de emenda 129 e 128 é regimental deferido pelo presidente agora gente vamos prestar atenção que agora vamos começar as votações em votação o parecer salva as emendas e destaques os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifesto pelo microfone em votação eu voto não presidente com voto contrário deputado Beatriz Sequeira também voto não presidente com deputado contrário deputado professor Cleito o parecer foi aprovado salvo proposta de emenda e destaques em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator salvo salvo destaques os deputados que desejarem que concordem com o relator permaneçam como se encontram eu voto contra presidente com voto contrário deputado Beatriz Sequeira deputado 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 do relator voto contra o parecer do relator contra o parecer pela rejeição as emendas foram rejeitadas agora em votação as próprias as emendas aí vai destacar uma uma não, não agora as emendas vão parecer pela aprovação é todas foram treinadas não não tem uma que não foi não 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 em votação a proposta de emenda 127 do deputado sargento Rodrigues que recebeu opinião favorável do relator em votação as senhoras deputadas e seus deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontram voto contrário presidente voto contrário deputada Beatriz cerqueira o parecer a emenda foi aprovada o parecer foi aprovado está aqui as emendas não está aqui em votação em votação a emenda em votação os destaques das emendas 128 e 129 destaque apresentado pela deputada Beatriz cerqueira aí uma uma em votação a emenda 128 destacada pela deputada Beatriz cerqueira que recebeu o parecer pela aprovação do relator em votação quem concordar com o relator permaneça como se encontra o parecer foi aprovado em votação parecer da emenda em votação a emenda destacada 129 também pela deputada Beatriz cerqueira que recebeu o parecer favorável do relator em votação o parecer em votação a proposta de emenda 129 que recebeu o parecer favorável os deputados que aprovam permaneça como se encontra existe o meu voto contra o deputado sargento Rodrigues foi aprovado declaração de voto presidente proposta de emenda 126 de autoria deputada sargento Rodrigues também destacada pelo autor que recebeu o parecer pela rejeição em votação os deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontra o parecer foi aprovado presidente peraí 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 pode ser pela rejeição senhor rejeição estou rejeitando concordei com vossa silência presidente registra o meu voto favorável meu voto pela aprovação seu voto é contrário ao relator contrário ao relator que mais ideologia de gênero ideologia de gênero desse novo dá-se nova redação ao parecer cumprida cumprida a finalidade da reunião eu pedi declaração de voto para declaração de voto concedo a palavra deputada Beatriz Serqueira eu serei breve presidente mas muita gente está nos acompanhando desde as nove horas da manhã então as pessoas merecem uma explicação de como que nove horas nove horas a gente está aqui desde as nove dez horas de reunião pois é então as pessoas que estão aqui acompanhando merecem uma explicação primeiro eu quero prestar contas dizendo que nós utilizamos desde as nove e meia da manhã de ontem todos os nossos instrumentos de obstrução que começou na própria audiência que deu continuidade no período da tarde então eu deputado professor Cleiton que representamos o bloco democracia e luta fizemos todos os procedimentos regimentais falou-se tanto de regimento aqui procedimentos regimentais para retardar para ir adiano a votação esses procedimentos eles tem uma hora que terminam numa comissão nós já estávamos nesse momento conforme o deputado o presidente da comissão bem nos lembrou dez horas depois do início dos trabalhos de hoje o que aconteceu agora então nós votamos contra a reforma a reforma nesta comissão foi aprovada e segue agora para a próxima comissão que é a comissão de fiscalização financeira orçamentária tem reunião hoje ainda? sim então começará a discussão na próxima comissão se a comissão de fiscalização financeira orçamentária terminar hoje a avaliação votação do projeto já fica pronto para o plenário amanhã em primeiro turno que nós bloco democracia e luta vamos apresentar emendas no plenário para tentar resolver os tantos problemas que nós fomos identificando então queria primeiro explicar o procedimento quais são os próximos passos que ninguém é obrigado a saber o regimento interno da Assembleia Legislativa depois eu queria as nossas emendas as duas que nós apresentamos alguém pode me ajudar? porque eu acho que esse é um outro mecanismo importante de prestar contas que esse processo de obstrução da presença das pessoas aqui da audiência pública esses mecanismos quando a gente participa diretamente da tramitação de uma proposição eles não são em vão o que eu quero prestar contas aqui agora que com a participação dos movimentos lideranças sindicatos pessoas já nas quatro audiências públicas que foram realizadas duas na comissão de cultura uma na comissão de educação cinco uma na comissão do meio ambiente e uma na comissão de administração pública esse conjunto de audiências de mobilização eles resultaram em algumas situações que nós conseguimos até esse momento reduzir danos tirando coisas da reforma administrativa que não são de reforma administrativa então é importante ter o conteúdo sobre isso então aqui foram duas duas emendas que foram aprovadas que são oriundas do nosso bloco outra sobre a questão reintroduzindo nas atribuições se eu não me engano deve ser da CEDESE monitoramento mediação e a resolução de conflitos sociais inclusive junto à mesa de diálogo especialmente para fins de conflitos fundiários vocês vão se lembrar que desde ontem nós estamos discutindo porque que a mesa de diálogo estava saindo da área de governança ou seja de uma área estratégica do governo então nós conseguimos reposicionar a mesa de diálogo como uma área estratégica do governo a proposta do governo era retirá-la a segunda emenda ela é um pouco mais longa ela vai tratar de questões da educação vamos lembrar que o primeiro problema que nós apontamos na educação foi resolvido já no parecer que era a subordinação administrativa dos conselhos de controle social Fundeb Conselho de Alimentação Escolar isso já foi resolvido com este parecer que foi votado e com as emendas que foram votadas nós conseguimos primeiro garantir um dois parágrafos garantindo a autonomia didático científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial conforme determinação da constituição a UENG e a Unimontes então enquanto o governo queria só jogar para uma assessoria nós conseguimos colocar na proposta até agora no que se refere a reorganização da estrutura do Estado a garantia de autonomia das universidades que foi hoje o ponto que no período da manhã foi muito apresentado na audiência então esse aspecto nós conseguimos aprovar aqui agora segundo voltamos à mesa de diálogo a essa estrutura estratégica de governança terceiro a questão outro aspecto importante continua lá voltamos aonde nunca deveria ter saído no projeto de lei eu vou achar aqui que o artigo 24 é que tem as atribuições da CEDES então nós reposicionamos a questão da segurança alimentar onde deve estar que é na Secretaria de Desenvolvimento Social então os conselhos Câmara Conselho de Alimentação Escolar que é o Conceia que estavam sendo retirados também da política da área social do governo e levado para a pecuária vocês se lembram disso nós conseguimos voltar com ele para a área social as questões eu não vou ler tudo porque de fato de fato é longa a nossa nossa emenda que nós conseguimos aprovar mas a maior parte dos problemas que nós identificamos em relação ao avanço geral e restrito universal das OS e OSCIP nós retiramos do projeto de lei notadamente no que se refere a saúde e educação o governo que quer ter uma regulamentação sobre a sessão de servidor então nós cuidamos que na redação que foi aprovada essa sessão de servidor ela tivesse uma proteção sob o ponto de vista do servidor então acho que esse é um outro aspecto vamos lembrar que OS e OSCIP são 40 artigos na reforma do governo então nós conseguimos retirar a maior parte dos problemas nós conseguimos os problemas estratégicos que nós apontamos em relação ao OSCIP foram retirados da reforma então a gente presta contas enquanto o bloco democracia e luta e o deputado professor Cleiton como membros titulares deputada Bela membro suplente aqui da comissão junto com o líder do nosso bloco deputado Ulisses Gomes conseguimos até o momento com esse processo de obstrução fazer esse procedimento que julgo ter sido importante no sentido de que as questões estratégicas de OS e de OSCIP foram retiradas e garantimos um texto de autonomia e acabamos de consultar aqui pessoal com quem a gente conversa da UENG se o texto está adequado na avaliação deles está então isso é muito importante agora a gente segue para as próximas comissões para o plenário e a gente segue fazendo a luta para as alterações daquilo que até agora a gente não conseguiu alterar então aqui o processo na administração pública e os nossos instrumentos regimentais que ninguém precisa me ensinar a trabalhar ou dizer como é que eu tenho que trabalhar porque eu não ensino ninguém a trabalhar aqui ou em qualquer outro espaço da Assembleia nós utilizamos todos os instrumentos desde ontem nove horas da manhã e hoje sete horas da noite nós estamos aqui há dez horas dez horas de discussões então esse é um é um resultado muito resumido daquilo que nós conseguimos retirar né da reforma administrativa até este momento essa é a minha declaração de voto presidente eu só quero ao finalizar primeiro agradecer porque no intervalo aqui que as atividades estavam suspensas eu participei da posse da Ione deputada estadual procuradora né aqui do nosso do nosso parlamento junto com a procuradora adjunta espero estar falando os termos certos deputada delegada Sheila e e algo foi muito importante para eu conseguir chegar até o final do dia foi uma grande rede de afeto e de solidariedade de todas as parlamentares presentes não quero agradecê-las ali é um grupo de 15 mulheres parlamentares plural diverso nós temos divergências ideológicas né nós temos visões de mundo diferentes mas isso não impediu que cada uma delas tivesse empatia e elas sabem o que é ser mulher na política então quero deixar o meu abraço e eu quero registrar presidente e o meu agradecimento ao deputado professor Clayton que não aceitou ser um mero espectador no momento de conflito que nós tivemos aqui e não sendo um mero espectador ficou do meu lado teve a reação necessária as reações elas são importantes porque elas também são pedagógicas então junto comigo não respeitou junto comigo o regimento interno eu espero não sei se isso é suficiente para nos levar numa comissão de ética da casa né vamos aguardar mas eu quero agradecê-lo por vossa excelência não ter sido um mero espectador vendo de longe uma colega parlamentar viver o que viveu então gratidão deputado são momentos assim que vão nos mostrando as pessoas além da política então muito obrigada vossa excelência teve uma empatia que não foi uma reação protocolar o senhor de fato sentiu aquele momento que estava ao meu lado e agradecer vossa excelência que da mesma forma respeitosa como como conduziu o processo obrigada obrigada passa-se a terceira fada do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento número 859 2023 de autoria do deputado professor cleito deputado que ele subscreve a que era vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso o quinto regimento interno seja realizada audiência pública para debater a execução do contrato de parceria público-privada PPP firmada entre o estado e a empresa Minas Arena referente a concessão do complexo do Mineirão em votação requerimento as senhoras deputadas senhoras deputadas que eu aprovo mas nesse como se encontro requerimento foi aprovado eu quero aqui agradecer os membros da comissão de administração e a todos os deputados e deputadas aqui presentes pela paciência pela participação já se vão 10 horas e 4 minutos de trabalho eu vejo as pessoas falarem que deputado não trabalha é só quem está aqui nesses subterrâneos da assembleia que assistem o trabalho contínuo desgastante árduo de cada um das senhoras parlamentares e dos senhores parlamentares portanto parabéns a todos e obrigado obrigado por estar junto com a gente aqui nesse trabalho que a gente tem certeza que a gente com certeza vai melhorar a vida de cada mineiro e mineira passo a bola agora para o Zé Guilherme e cumprindo a finalidade da reunião antes porém quero informar que a audiência pública já está marcada para terça-feira dia 4 de abril às 15 horas e 15 minutos Minas Arena Minas Arena e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima e não ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos saúde e paz para todos graças a todos às 25 minutos